Olá, vamos dar sequência aí na nossa aula, no nosso curso, e vamos falar um pouco agora de uma programação voltada aí, orientada a objetos. Nós vamos começar a estruturar o nosso código de programação de uma forma mais bem organizada, nós vamos começar a importar as classes. Vocês já devem ter visto, às vezes, quando a gente começa a digitar alguns parâmetros aí no Flash, já importa classes lá em cima. Eu vou explicar para vocês aí a funcionalidade dessas classes, como que são, o que funciona aqui. Eu vou deixar esse arquivo aí na pasta também, lá no blog, para download, para vocês poderem dar uma olhadinha em como que são formadas essas classes aí do ActionScript 3.0. Esse arquivo tem tudo, é só digitar no Google aí também que acha ele, classes do ActionScript 3.0, vai encontrar essa imagem lá. A gente vai ver como que funciona um pouquinho essa questão dessas classes, e vamos trabalhar, falar um pouco mais agora do preloader, né? O que é o preloader, que é aquela barra de carregamento que nós temos aí no Flash. Nós vamos utilizar bastante o preloader, né? Aprofundar mais nisso. Cheguei a falar no curso de ActionScript sobre ele, a gente viu uma vez só lá, né? Fizemos um preloader bem simplesinho. Agora a gente vai estar aprofundando um pouquinho. A ideia dessa aula vai ser criar tudo, tudo, tudo que tiver. A caixa de texto, tudo que eu for utilizar para esse preloader, só com programação. Não vamos desenhar nada no palco de trabalho. Vamos começar aqui, né? A aprofundar mesmo nesse ActionScript 3.0 e usar aí uns recursos mais avançados para ele. O que eu quero fazer aqui? O que nós devemos fazer? Vamos importar as classes. O Flash, ele já importa, né? Dependendo do que a gente está utilizando, ele já costuma importar algumas classes. Nós vamos importar aqui a mão para que vocês entendam. Então, nós colocamos ali o import, as classes fazem parte do Flash. Quando eu coloco o ponto, ele já me coloca aqui os tipos de classes que eu tenho disponíveis. Que são aquelas que eu estava mostrando para vocês ali naquele arquivo. Já, já a gente vai voltar nele. Eu vou trabalhar com a classe Display. Então, o que eu tenho dentro da classe Display? Eu tenho vários. Eu tenho para mexer com imagens, para mexer com movie clips, tem para mexer com cor, gradientes. Tem muitos parâmetros ali dentro dessa classe Display. E o que eu quero é trabalhar com o loader, né? Que é justamente essa barra do preloader. Essa classe faz o seguinte. Ela habilita o Flash a ler o arquivo. Ele está falando que o Flash vai ler, fazer a leitura daquele arquivo que vai ser carregado. Outra coisa que eu falei até no curso de JavaScript foi isso aqui. Mas por que eu não coloco aqui já de uma vez o meu asterisco? Pronto, ele já vai pegar todas as classes ali para mim. Só que aqui, se eu estiver trabalhando, por exemplo, para o web, querendo fazer um preloader para o web, aquilo ali vai dar muita sujeira no meu arquivo. Ele vai pegar muita classe que eu não preciso utilizar. Então, é melhor que eu importe as classes aqui uma a uma, somente as que eu vou precisar. Além dessa classe que lê o arquivo, eu preciso de uma que pegue as informações dele. Qual classe é essa? Nós chegamos a ver também. Ela vai fazer parte aí do conjunto Display. e a Loader Info. Nós vimos ela aí no curso também de Ation. Então, ela vai pegar as informações do meu arquivo. Ah, eu preciso de uma classe também que vai carregar os arquivos do meu HD e trazer para dentro do Flash. Que classe é essa? Aquela URL Request. Aqui, vamos já então para vocês entenderem direitinho. A URL Request faz parte de uma classe chamada Flash.net. Deixa eu encontrar ela aqui, que são muitas. Para baixo aqui. Deixa eu achar ela aqui. É bem extenso esse arquivo, fica até meio ruim. Aqui, Flash.net para a gente encontrar. Dentro do Flash.net, não sei se vai dar para vocês verem direito aí. Tem aqui o URL Request, que eu estou falando. Então, essa classe faz parte desse pacote Flash.net. E vai ter casos que os pacotes não vão existir já dentro do Flash. Não vão estar aqui. Então, a gente tem que importar de fora, como eu cheguei a mostrar no curso de Ation. Depois, nós vamos ver mais sobre isso. Então, a URL Request, assim como todas essas outras que estão próximas dela, faz parte aqui, que está dentro dessa área, do pacote Flash.net. Então, antes desse pacote aqui, eu vou colocar ele. Então, eu tenho que colocar ali também o Flash, eu já pus em .net. Aí sim, eu vou colocar a classe que eu quero, que é a URL Request. Que vai fazer o carregamento aí, que vai carregar os arquivos que estão no meu HD. Que está, no caso, no meu HD. O que mais que eu preciso? Ah, eu vou querer, no caso aí, trabalhar com eventos também. Então, eu vou precisar de importar essa classe de eventos. Essa é muito comum o Flash já importar para a gente ela aí. Então, eu vou colocar aqui para ele importar para mim os eventos aí dele. .events, que fica dentro da classe events, essa classe do evento. É uma que a gente já viu várias vezes, mas nós não chegamos a digitar, porque o Flash já traz ela sozinha. Qual outra que eu vou precisar dessa classe events? Tem mais aqui, tem a classe progress events, que vai controlar o progresso aí do arquivo que já foi baixado. Então, ele vai mostrar para mim ali, em porcentagem, o progresso do arquivo que já baixou. Qual outra que nós vamos precisar? A ideia é criar uma caixa de texto, por enquanto, para mostrar lá esse progresso. Então, como eu falei que nós vamos fazer tudo em programação, vamos importar uma classe que faz isso também. Text.textField. Beleza. Então, essas são as classes aí que nós vamos estar utilizando. Pode ser que mais para frente precise da gente importar mais. Eu vou estar explicando e vou estar mostrando aqui no nosso diagrama direitinho como que está funcionando aí essas classes. Na próxima aula, a gente já começa a criar aqui, ó, uma variável para já estar fazendo essa caixa de texto aparecer no palco de trabalho. E depois a gente faz aí o progresso correndo nela quando for trago um arquivo. Vamos fazer por enquanto com carregamentos de imagem. Depois a gente vai aprofundando aí, né, e aperfeiçoando o nosso conhecimento. Tchau. Tchau. Tchau.